Música Nesta edição do Magazine do Comitê Paralímpico de Portugal, damos destaque ao Campeonato do Mundo do Paraciclismo, realizado em Cascais, e ao regresso dos atletas portugueses do Campeonato da Europa de Atletismo, decorrido na Polónia. Mostramos também a reportagem do lançamento do projeto I'm Possible em Portugal, e a revelamos pormenores dos equipamentos da Missão Paralímpica a Tóquio 2020, através do making-of da sessão fotográfica, decorrida em parceria com a revista JQ. O Campeonato do Mundo do Paraciclismo decorreu no Circuito do Estoril de 9 a 13 de junho, com a presença de cerca de 300 atletas de 40 países. Portugal esteve representado por 13 ciclistas em várias classes. O Luís Costa e Flávio Pacheco foram dois dos protagonistas nacionais na vertente de contra-reloja. Correu dentro daquilo que era esperado, sabia que era difícil fazer melhor do que este oitavo lugar. Os tempos foram muito próximos, entre mim e os dois, três à minha frente, e também eles ficaram atrás. Ainda estou a subir de forma, depois de ter passado uma fase menos boa. Isto é uma fase intermédia, digamos assim, estou a crescer. O objetivo principal ainda está daqui a três meses, portanto há muito trabalho a fazer, mas sinto-me bem psicologicamente, estou motivado, e acho que isso é o mais importante neste momento. Infelizmente, infelizmente não sou contralogista, mas senti-me bem, foi um contralogio longo, tive que optar por gerir. Penso que consegui fazer as três voltas idênticas, e correspondem às minhas expectativas. Fiquei contente, sabia que é um Mundial muito difícil, é sempre especial, ainda mais no nosso país, e neste fantástico circuito. Infelizmente, não podemos ter a presença de público, como gostaríamos, mas é sempre especial. De uma forma ou de outra, é sempre especial, correndo no nosso país. Também a prova de fundo teve participação nacional, com Bernardo Vieira e Telmo Pinão, como representantes portugueses, nas classes C1 e C2. Houve ali uma altura decisiva da corrida, eu estava muito atrás no botão, quando se dá uma fuga, eu já não fui a tempo para acompanhar com eles. Quando procurei, quando tentei ir, e fui ali à morte, para ir buscar este segundo grupo, em que me dava acesso ao quinto, sexto, sétimo, oitavo, não tinha ninguém da minha classe para me ajudar. Estavam um ou dois, mas esses um ou dois atletas inferiores, com menos capacidades do que eu. Como não tive ninguém para me ajudar, para ir atrás desse botão, tentei ainda ir quase, talvez, a um quilómetro ou dois sozinho, não consegui desgastei-me, então resolvi, como é lógico. E assim, ficar para trás, e deixar-me ir naquele grupo, e depois chegar aqui à frente daquele grupo. Foi uma corrida especial, correr em casa, senti-me bem, ainda tenho algum receio de andar em portão, devido à queda que estive na última taça do mundo. Tenho algum receio, mas dentro dos meus valores, e dentro daquilo que já fiz, a semana passada, em campeonatos de Europa, onde consegui o bronze, foi um balanço positivo, dentro do que era expectável. agora é continuar a trabalhar, e para o ano, tentar alugar mais cimeiros. Foi pena, porque poderia existir um pódio, não tinha que fazer pódio, mas escolhia pódio, quarto, quinto, sexto, no Pedras e Pódio, assim faz que o termino desse imprimir. Passou ao lado de uma grande corrida, mas está de parabéns para aquilo que fez, porque tem valor para mais. O Vieira Renato de Vieira, andou bem, é um terreno que o favoreça muito, não é tão duro como isso, é duro, mas não é tão duro como isso. Ainda por cima não havia o vento, se houvesse o vento, favorecia um pouco mais, fez um sétimo lugar, penso que estamos de parabéns. Ainda antes da competição começar, vários atletas foram classificados para a modalidade, tal como explicam as representantes do Comitê Paralímpico de Portugal e da União Ciclista Internacional. Em vários campeonatos do mundo e em vários campeonatos da Europa, antes, nos dias que antecedem o início do campeonato, acontecem processos de classificação desportiva. Isto pode suceder porque, às vezes, há atletas que são novos e que estão na sua fase inicial de participação internacional e, portanto, precisam de ser classificados a nível internacional. Tem de haver este processo de classificação e de certificação internacional que depois lhes dá acesso à prova e à competição. Classificaram 46 atletas com problemas físicos e 8 atletas com problemas visuais e eles vêm de cerca de 25 países. Os atletas com problemas visuais são classificados entre os B-classes. Nós temos três B-classes. São B1 e B3 e eles competem em tandem com um sighted-pilot e todos competem em uma corrida. Para os atletas que possam rodear um bicicleta, nós temos cinco classes. Eles são chamadas de C-classes, C1 e C5, com a C1 sendo a mais imparação, com a C5 sendo a mais imparação. Para os atletas com imparações como spasticidade, ataxia ou hypotônia, nós temos as classes de triciclo, nós temos duas classes de triciclo. E para os atletas que rodeam em uma bicicleta, com, por exemplo, incalculações espinales, nós temos cinco classes de H1, de H1 e de H5. A delegação portuguesa regressou do Campeonato da Europa de Atletismo realizado na Polónia com cinco medalhas conquistadas. Os 19 atletas portugueses conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e três de bronze, com Mário Trindade e Miguel Monteiro a serem dois dos destaques nacionais. Foi uma prova muito boa, tivemos muito bem, fizemos bons lançamentos e felizmente aqui houve vários lançamentos acima de 10,80, foram três lançamentos acima de 10,80, o que já vinha a acontecer nos treinos e que repercutimos na competição. Acho que qualquer atleta quer sempre melhorar as suas marcas, sejam elas recordes do mundo ou não, e esse passa pelo meu objetivo, passa por continuar a bater recordes pessoais e por isso recordes do mundo, neste caso. trazer uma medalha de bronze a uns 100 metros foi-me bastante gratificante e uns 400 metros um quarto lugar. Embora não tenha feito a marca que eu gostaria de ter feito, mas pronto, no fundo, estou contente com a minha prestação. o ambiente foi extraordinário e eu tive o prazer de ser o capitão deles desta seleção e foi uma coisa que se frisou bastante, foi a união do grupo, foi um grupo espectacular. Estivemos sempre a apoiarmos uns aos outros. Os nossos atletas portaram-se como era de esperar, deram o seu melhor, tivemos medalhados, tivemos atletas que não conseguiram ser medalhados e não conseguiram ir à final, mas deram igualmente o seu melhor, portanto, eu diria que estão todos parabéns, quer os atletas, quer os seus treinadores, quer o CPP, quer a Federação da Portuguesa Atletismo. Foram os campeonatos da Europa que, pelo facto de estarem a dois meses, de terem realizado a dois meses e meio dos Jogos Paralímpicos, contaram com uma participação elevada e logo com marcas muito interessantes e com provas muito competitivas. É verdade que viemos da Polónia com cinco medalhas, alguns dos atletas atingiram os seus objetivos, confirmaram marcas para poder integrar a missão, outros terão ainda oportunidade de o fazer em algumas competições que vão ainda ocorrer quer em Portugal, quer no estrangeiro e confirmamos também alguns atletas esperanças que nos deram boas indicações para o futuro e por isso fazemos um balanço bastante positivo deste campeonato. O Comitê Paralímpico de Portugal e o Ministério da Educação lançaram o projeto I Impossible em Portugal. A cerimónia de apresentação do programa do Comitê Paralímpico Internacional decorreu em formato presencial na Fundação Caloço Gulbenkian e também por videoconferência para centenas de professores de todo o país. O evento contou com a participação de diversas figuras de Estado e teve no seu programa intervenções sobre os valores paralímpicos, a dimensão inclusiva na educação e uma mesa redonda com o tema do impossível ao possível. O I Impossible é um programa de educação desenvolvido à escala global. Trata-se de um projeto pioneiro do Comitê Paralímpico Internacional que visa promover a inclusão social através da divulgação dos valores que dão forma ao movimento paralímpico. Este programa foi desenhado para ser desenvolvido por professores não apenas de educação física, mas também de educação física e é dirigido a todos os alunos do ensino básico ao secundário. Com este projeto pretende-se semear um novo olhar na forma como percepcionamos as pessoas com deficiência. pretende-se ensinar e educar para que o diferente seja visto com normalidade e desenvolver com alunos atitudes mais inclusivas. Nós quando estamos a falar de um projeto desta natureza estamos a falar de dois valores essenciais desde logo da inclusão que já referi e que o desporto pode ser de facto um instrumento valiosíssimo para a inclusão e depois estamos a falar de direitos humanos e quando estamos a falar de direitos humanos o secretário de Estado da Juventude e do Desporto fica sempre muito embevecido até porque quer na tutela da juventude onde os direitos humanos a afirmação dos direitos é uma pedra de toque também e é evidentemente para mim na escola que tudo começa e portanto é justamente na escola que devemos retirar as barreiras no fundo abrir as mentalidades e portanto promovermos um olhar diferente para a diferença um olhar naturalmente mais inclusivo instala-se não raras vezes uma sensação de algum desconforto por acharmos que muito ainda tem que ser feito nesta matéria para a inclusão que todos desejamos falou-se aqui há pouco que situações que vivem se calhar alguma exclusão difícil têm um caminho pela frente para percorrer para chegarem à dita inclusão eu não sei quanto tempo isto vai demorar porventura irá demorar ainda algum mas uma coisa que eu estou certa é que demorará tão menos tempo quanto mais coisas nós formos capazes de fazer é conseguir cada vez mais que quando falamos de 99% de alunos nas escolas regulares cada vez consigamos falar mais de verdadeira inclusão e não apenas de integração e já o conseguimos em muitos contextos temos noção disso temos muito bons exemplos disso claro que os exemplos mais ou menos e os exemplos maus também existem mas os bons exemplos existem e são é nesses que eu pego é desses que eu falo é esses que eu tento transmitir porque são esses que vão mobilizar os contextos e as comunidades educativas onde ainda persistem os maus exemplos a fazerem diferente A revista JQ e o Comitê Paralímpico de Portugal desenvolveram uma sessão fotográfica com quatro atletas da dimensão paralímpica Carla Oliveira Érica Gomes Luís Costa e Norberto Mourão foram os protagonistas da sessão realizada no Estádio de Jamor que teve como objetivo revelar os novos equipamentos da missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 A parceria com a GQ surgiu naturalmente e deixa-nos muito satisfeitos pela forma original como podemos apresentar a gama de equipamentos desportivos que vai acompanhar os nossos atletas rumo a Tóquio 2020 O desporto é emoção o desporto é estética e a ligação com a moda faz todo o sentido e a ligação com a GQ 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 Regressamos em breve com todas as novidades do movimento paralímpico e surdoolímpico em Portugal O desporto tem todo o nosso apoio e a ligação com a GQ e a ligação com a GQ e a ligação com a GQ